E agora em Porto Belo Marketing, Notting Hill, no cardão louco. Eu não sei se eu vou comprar uma janela ou algo, né? Você sabe? Eu não sou eu, eu não sou eu. Eu não sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Não, não, não. Muito enrolado para entender isso. Aqui tem corno que não para, tudo isso. Muito bem. E aí, olha só. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.